E aí E aí galera, Felps falando e bem vindos ao meu canal NÃO ME MORDE Seguindo o último vídeo, primeira parte de um jogo de upgrades, atualizações zumbis Nossa, é um joguinho muito mais completo do que eu achava que era E caso você não tenha visto, chama NÃO ME MORDE Vai tá aqui no izinho, tá aqui o vídeo, pode ficar tranquilo, se você não viu vai lá ver Onde temos uma base e temos que fazer upgrades que são fodas, adoro upgrade Passando de hordas e hordas e hordas e muitos zumbis Melhorando as coisas, claro O que que tem pra cá? Que isso? Que você? Você tá comprando, como assim? Que são essas coisas? Pegar você, mais vitalidade? Ah, é pra sempre isso aqui? Ah, isso aqui usa os ossos Ataque boost, mais bala, mais defesa, mais velocidade Ah, que legal Vamos mais vida ainda Ah, pode comprar uma vez? Tá bom Moço Mano, que jogo completo assim Ai, tá chegando Da onde tá vindo? Tá vindo do lado? Da onde que tá vindo, gente Nossa, foi um tiro f*** Só mais 10 Com duas torres tá bem melhor Então agora eu sei pra que servem os ossos Os ossos são pra esses Boa Não Não mata o meu carro Será que o carro explode? Eu não sei Boa Matou tudo E Come Hora da 7 Vem 14 Vamos ver o que tem aqui Nossa, tem como ir ali por baixo e ir tudo ali Miodinho E tem esses pontos Que é a caverna, por exemplo Eu não consigo entrar Vamos pegar recurso Carro é a melhor coisa pra bater Nossa Pega gasolina também Porque começaram a faltar Que isso Um bebê Um bebê Ah, ele chama os zumbis Nossa Filha da p*** Tô com 99 já Não dá pra pegar mais que isso Volta então Coloca tudo aqui Aí vai dar pra dar upgrade na casa Coloca tudo Upgrade Boa Casinha foda Quanto custa aqui pra fazer upgrade? 20 Vamos pegar aqui Quero dar upgrade na torre do velho Farzendeiro Farzendeiro Essas árvores mais escuras são muito boas Meu Deus do céu Ah mano, mas aí quando cair Tá, boa Em cima Tauba Boa, eu tô com 72 77 Só Dessas coisinhas É 200 Fazer o próximo upgrade Dá pra melhorar ainda mais a torre agora? Dá Quanto custa? É, não dá pra ver não Vou melhorar Vou melhorar Nossa Dá pra melhorar mais ainda? Não Nossa, só é de ferro Você também melhora aí Nossa, tá tudo bonitaço Coisa que eu vou melhorar Não sei porquê Mas é Porque é legal Porta primeiro Antes de qualquer coisa Só pra ver como fica Nossa, olha isso Devia dar pra melhorar o carro Eita, porra Estacionar ele aqui, ó Será que eles quebram o carro? Pelo amor de Deus, não Precisava fazer umas Paredinhas a mais de spike Eles são meio burros Os zumbis E andam no spike Eu também, às vezes Mas tudo bem Uma horda se aproxima Ah, é, parece daqui Olha só Tá aparecendo aqui, ó São vocês mesmo? Deixa eu matar um Só pra ver se é É São vocês mesmo Nossa, tá muito Grande o raio deles Aqui É, eles passam Para Não encosta na minha Ai, eles estão ficando Mais fortes também Iiii Pegar mais osso aqui Ah não Eu não tomo dano Eu não tomo dano Pra spike não Aumenta aqui Boa Nossa, olha o tamanho disso Trap Vamos ver como é trap Só pra ver Dá uma virada Eu não sei de onde eles vão vir Capaz de vir aqui por baixo Vou colocar aqui Será que eu Ah, eu vim atrás aqui E eles Quando eles passarem Cai Acho que é isso Eu tô com 17 Vamos colocar umas Umas spike aqui também Acabou agora Colocar umas spike aleatórias Por que não, né? A próxima horda é Dezesseis Nossa, olha uma ponte Vamos dar uma andada aqui De leve De leve De leve Só pra dar uma exploradinha Ai, é de cima aqui o negócio É de cima, meu Meu Deus 145 Tô com 195 Nossa, eu acho que daria pra gente melhorar a nossa base Ainda mais o murinho agora Vou pegar esses milho também Aproveitar, né? Nossa, milho pra caramba Meu Deus do céu 50 Colocou tudo Dá pra melhorar Não, não dá pra melhorar Vou melhorar o muro Porque tá começando a bater aqui, né? Aê, foi Nossa, olha isso aqui Eu sei que eu poderia aumentar também a minha base Mas eu não vou Por questões de... Não vou Por questões de não vou Porque é meu primeiro jogo também Eu tô entendendo como joga Ih, tá chegando a horda Quanto que são? 16 Vou tentar usar trap Se for por baixo, né? Melhorei aqui mais uns murinhos Eu acho que não é por baixo não, gente Eita É aqui É aqui, é aqui por cima O único lugar que eu... Isso Vai, mata aí também Vou tentar atrair a... Vou atrair eles Vou atrair eles Atrair eles aqui Isso Não vai pro muro, não Não vai pro muro Ai Saco Isso Matou tudo Meu Deus do céu Tô com 19 ossinhos Horda 9 18 Vamos ver o mapa aqui Tem um sobrevivente lá embaixo Eu vou lá Pegar mais um sobrevivente Pra colocar mais uma torre Talvez Ai meu Deus Eu acho que não era pra ter vindo pro carro aqui Tudo bem, já fui É reto aqui Foda que eu não consigo pegar Eita Ah tá Não, não Ainda não Não, eu vou sim Eu vou sim Vamos ver o que que melhora isso aqui Boost Beleza Boost pra sempre Pelo que eu sei Sai daqui Que saco É 9 O pior é que não dá pra aumentar ainda mais Beleza Falou cara Nhon Beleza Cadê Cadê Por favor Por favor me leve Nossa eu já passei Ah é um Nossa Um jogador de futebol americano Nossa Pior que eu tô perdendo Todas essas madeiras Deixa eu pegar essas madeiras aqui Essas madeiras aqui São importantíssimas Olha só Quanta madeira bonita Chegamos Tudo bem É bastante madeirinha Já dá pra melhorar ainda mais As pareditas Quanto que custa uma torre mesmo Dá pra colocar mais uma E vamos colocar mais uma Colocar bem aqui Beleza Vamos ver como que é o futebol americano Cara É 3 de poder e 1 em 1 Também é igual o outro Vamos ver o mapa O que temos Ah vai acabar a gasolina Eu não consegui chegar E eu tenho quase certeza Que não vale a pena Ih já acabou Quase certeza Que não vale tanto a pena Assim andar De carro Só vale pra você chegar Naqueles pontos muito longes Que são Sei lá Ali embaixo Não tenho a mínima ideia Do que seja aquilo São outros sobreviventes Nossa eu peguei muita madeira Agora Olha isso Só das árvores escuras 165 E a horda tá chegando Tá Só mais essa Isso Nossa Ah já chegou Ah não dá pra melhorar Enquanto eu tô com a horda Será que é aqui embaixo Agora Vai dar pra usar Finalmente A nossa armadilha Nossa Então vem Vem aqui Será que usa Será que usa Vai 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 acertar Vai acertar Nossa Ah mas é uma vez só É uma vez só Nossa peguei muito osso Beleza Ok falta um só Isso É uma vez só Armadilha Que lixo Vamos aumentar isso aqui Igual os outros Temos 70 Vamos melhorar O dela Porque o dela Você tem que deixar melhor Pum Nossa Olha só Nossa a área dela Tá gigantesca Você colocar todo Ah esqueci de aqui Ah beleza Falta só mais um murinho E dá pra ver a vida deles Dá pra ver a vida do murinho Que isso Foi de noite Não Tá piscando O que que tá acontecendo Tá bugando Tô com 15 ossos Dá pra comprar alguma coisa Tá o que eu já comprei Não dá então Agora então é 25 Ou 25 Eu preciso de mais velocidade E mais ataque Para de bugar Quanto que eu tô Nossa mais de 300 Eu vou melhorar de novo Minha casinha Eu acho Não sei Não vou melhorar primeiro as torres 300 beleza E tá bugada a luz A luz do jogo está bugada Por que que eu colocaria uma árvore Tem como colocar Ah eu planto a árvore Legal Colocar mais spike aqui Sei lá Coloca aqui Coloca Eles não passam por aqui Eles vão ter que dar uma voltinha Enquanto isso Eles vão tomando bala Vão tomando bala Tudo torto Tudo bem Tudo bem Eu tentei Eu juro Chegando a horda 10 De 20 zumbis Ah essas árvores aqui Elas tão ficando escuras Entendi As escuras elas São mais velhas Vamos assim dizer Então se a gente deixar a árvore aqui As verdinhas De boa Elas vão se transformar Nas escuras E vão dar muito mais madeira E tá chegando Chegou Chegou Eita porra De onde tá vindo Tá vindo aqui do lado Nossa Tão matando de longe Que isso Que caralho é esse Nossa Derrubou todas as árvores Aqui Matou Matou ele Nossa Podia dar uns ossos Fudidos Mas não Eu quero osso Eu quero osso Dá osso 50 osso ainda Então tem boss Pô que jogo completo Horda 11 Madeira suficiente Para transformar No próximo level Nossa base Vamos lá Tem como ir já Não Tem que colocar tudo E foi Que que é isso Ah acabou É o último Esse é o último E aí liberamos o que Liberamos o próximo muro Mas a próxima torre não Ela tá bloqueada Opa moço Deixa eu comprar aqui Melhor ataque Boa Eu entrei aqui Como que eu entrei aqui Eu entrei na caverna Eu tinha tentado antes Eu não tinha conseguido O que que tem aqui dentro Como assim O que que é isso aqui É o outro game Dentro Eu tenho que matar Tudo isso aqui Para liberar a próxima parte Cara esse jogo É muito maior Do que eu achava Meu Deus do céu Eu entrei na caverna Que estava em cima Da minha base Sempre teve uma caverna Aqui Mas eu não dava Para entrar Mas eu não sei Se dava para entrar Ou eu estava tentando No momento errado O que que é isso Tem um muro aqui em cima Deixa eu sair daqui E aqui tem lugar Para comer Que é a minha comida Da base Que é um dos pontos Que a gente viu No começo do jogo Que foi um pontinho E aí a gente vem aqui Pontinho E cada pontinho Será que é uma dungeon E tem um negócio aqui Que é onde pousou O negócio Bom deixa eu fazer o de sempre Melhora a minha porta Nossa Portona foda E a parede É a última parede Pelo jeito Vamos ver aqui Quanto custa isso aqui Quero melhorar a torre Também para ver Como que é Eu plantei uma árvore Bem na frente da porta Vamos ver a torre Torre Nossa Mano A área é enorme Agora que eu vi que o menu Temos aqui Todos os personagens As três bolinhas Que quer dizer que A gente pode ir no final Daquela Da caverna E provavelmente pegar Alguma coisa bem foda E tem essas coisas E a porcentagem do veículo Que eu acho que é gasolina O tempo de jogo Os ossos Horda 11 E aqui como eu falei E tal O negócio que caiu E onde começou tudo Eu tenho que ir muito E pro próximo episódio Caso vocês queiram Porque eu continuo Já que tem save Tem como salvar Melhorando todo o muro As três torres Tentando capturar Mais players Pra ter mais torres E indo no centro E talvez chegando No final de uma Das coisas Mais episódios Uma minissérie Aqui O gostei Então se vocês quiserem Deixa o gostei Que o gostei Que mostra Que vocês querem mais Então gostei E comentário Gostei e comentário Os dois Mostram que vocês querem Mais episódios De Não me morde Fruta Indo até o final Porque é bem legal É muito bom Um jogo muito bom Muito maior do que eu esperava Mas é isso aí gente Aqui tá o botão de inscrição E o último vídeo do canal Se inscreva Caso você não seja inscrito ainda E você assista os vídeos E gostou Se inscreva E clica aqui no Clica tudo aqui Muito obrigado a todos Espero vocês numa próxima E fui